Aí o patrão vai, bota pra gerar, bota pra gerar Tô precisando de açúcar, aí tá, aí o chofer Vai e faz da belíssima forma, bota pra gerar mesmo Ele botou, foi pra gerar, não foi pra negócio dele não Botou, foi pra gerar, vai vendo Cadê os pneus? Bota meu cunhado, na marcha de fazer defunto Que botou o presente de açúcar Aí bota pra gerar Ah, sem maria Botou pra gerar Botou pra gerar